ALEVENTURA Ó, vamo lá, eu vou hostear aqui um servidor, o nome vai ser Bumbum Eu vou ser um zumbi calvo Eu sou o Dream, do Minecraft Não acredito Aí, ó, entrei direto pra você ir botar a senha Eu acho que o jogo tá, tipo, muito alto Tipo, quão alto tá? Deixa eu ver quão alto tá? Quão alto tá? Fala pra mim, fala Fala pra mim, quão alto tá? Fala Pera aí, fica quieto, rapidão, mano Quão alto que tá? Fala aí pra mim Cala a boca, rapidão, só pra eu ver que o óleo do jogo é seu fudido Não, beleza, testa aí, testa aí, eu vou ficar quieto É sério, olha, eu vou mutar a calma, viado Já testou? Ai, me tomaram o cu, cara Vamo ter que jogar Benené de hoje, ai, ai, ai Ai, 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 que horrível Ai, 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 que horrível Olha pra mim, eu sou gostosa e calva Pera aí, tô vendo seu cofrinho, mano Para de olhar pra meu cofrinho, caralho Ih, cara, tô vendo meu cofrinho também Você tem uma pizza tatuada na bunda? Ah, não, acho que é só um pedaço podre É um pedaço podre só, ai, 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 não bate em mim Não bate, vai causar os filhos da puta Vai causar os filhos da puta, vai causar os filhos da puta Eu sou o Dream, eu sou o Dream, eu sou o Dream Ai, é o Dream, caralho Não tá escutando a música de fundo? Claro, tá tocando muito aqui pra mim a música Vai speedrun aqui Speedrun, vai speedrun Speedrun, speedrun Espera aí, ali Speedrun, meu Deus, pegando fogo Cheguei primeiro Ai, checkpoint Ai, tem que jogar a cabeça, eu esqueci, eu morri Consegui, consegui Ai, meu Deus Ai, ali, eu sou só a cabeça pegando fogo, mano Eu tô feliz, porque antes eu tinha um corpo feminino e tudo mais, bonito Mas agora eu sou só a cabeça calma Eu perdi, eu caí de novo Ai, tinha eu entrado no meu corpo Mano, eu tô lá na frente, véi Cê é louco Nossa, mas cê tá muito longe Ai, caralho Eu tô até de queixo caído aqui, de como eu sou bom Ô, pera aí, pera aí, deixa eu É, meu boneco, ele não tem o queixo, tá ligado? Não, pera, pera, pera Profissional in the fucking games Profissional in the fucking games E aí, gostosa Opa, gostosa, tudo bem? Como é que cê tá? E aí? Ai Pera aí, já sei, já sei, já sei, dá pra voltar lá Não, ali Acho que tem limite de responder, não? Não sei não Não sei não também, eu fiquei com medo agora de responder Acho que não Morri Vai, 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 vai Manda tudo numa só Ai Ui, quase que eu fui agora, Menor É o homem das facas É o homem das facas Ai O segredo é ir sempre na diagonal Seu cu no meu pau Uuuuh Vai então Vai então Vem comigo, meu irmão Vem comigo Ó, ó Ai, laguei, laguei Ai, eu já entendi o que tem que fazer aí O que? Ih Ih Ih, rapaz, não deu certo Ali Era só chegar ali perto e jogar a cabeça ali Porra, por que que eu pulei lá da casa do caralho, então? Ah, não, não pode Não pode, Ali Tá escrito aqui que não pode Tem que ser o corpo inteiro? É, tem um botão aqui que é o homem com o corpo inteiro E uma cabeça com uma... Com um sinal de proibido, tá ligado? Ih, tem que ir de corpo inteiro, então? Ah, insert more meat Ah, pô É porque a gente tem que criar carne pra poder levar até lá, caralho Ah, cai em cima do meu corpo morto Aí, ó, caralho É só colocar carne ali Vamos botar carne, pô Já tem... Ah Mano, é pra cá, ó Eu caí, eu caí Ai Ai, cai também, pô, cara Você me faz cair com essa sua burrice, ó Você me contradiu É porque eu sou burro Isso aí tá afetando o Grêmio Consegui, consegui Corre Pô, essa merda Quem acha que isso afeta o Grêmio? Fala Grêmio 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 Ai, Grêmio Sai de cima, meu filho da puta Tô empurrando o negócio aqui, ajuda Eu tô de queixo caído com você, hein, gatinho Vou te empurrar lá pra baixo Ô, gatinha, tô de queixo caído, hein, gatinha Ô, gatinha Nossa senhora, velho Esse cara é um louco Ele é maluco Fora da casinha Consegui, gente Valeu Valeu Aê Parkour Parkour Tô pegando fogo Vem Ê Ai, não, não encosta, então Vou pegar fogo em você Ah, aqui tem que ser o corpo Ai, que encosta Ê Por que que eles fazem Por que que eles fazem Tu é obrigado a fazer voltar Tu é obrigado a voltar Ai, 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 ai Droga, eu estraguei tudo Cara, o cara estragou tudo, cara O cara estragou tudo Porque ele é engraçadinho Mano Mano Ê Ê Se eu não conseguir passar Pra ver, é seu, filho Bora, bora Ai, meu Deus A pia com veneno de rato Meu dedo do céu Meu dedo do céu Meu dedo do céu Meu dedo Aê, aqui, ó Vem, ajuda Eu vou pra aqui Eu vou pra aqui Filha da puta Filha da puta Filha da puta Vale, não é por aqui, não Olha Vem pra aqui, ô desgraça Tem que se ajudar Esse aqui é co-op Puta Vai, mano Vai, por favor Por favor Ê Ah, não Você não vai Não Você vai ficar parado Aí, ô Bestão Foi mal, meu Caralho Vai lá, vai lá, vai lá Ah, velho Carilho O cara não aguenta O dream brasileiro Valeu Ê Calma Aê, vai de boa Vai de boa Aê Ô, filho da puta Vai Aê, caralho Pô Aê Meu Deus, ele é louco Ele é mais dentro que eu Vem com o pai Vem com o pai Aê Ganhamos Get your friends Aê Nossa, você deu respawn 19 vezes, velho Isso é horrível Ó, agora sim, mano Aê, pô Agora não pode cair Agora tem gozo verde Esse daqui é o filme O cara tentando me bater Esse daqui é o filme que precede o... Olha aqui Aê, peraí, peraí Não faz isso não Faz isso não Eu, esse daqui Ai meu Deus Esse daqui é o filme que precede o... Quer dizer, o pressuposto Como é que é que é depois? O que você tá falando? Como é que é... Ai meu Deus Aê Vem aqui Vem aqui, filha da puta Vem aqui, filha da puta Ó lá, tá igual um carrinho de mão Cara, parece a... Ai Ai Tu parece um cachorro maluco, ó Eu ia falar que... Eu ia falar que esse mapa aqui é o... O mapa depois do filme do Ratatouille Que descobriram do... 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 Como é que é? De qual? Descobriram o restaurante do Ratatouille E aí eles infectaram Ah, esse aqui é o... Tá todo cheio de leptospirose Uiiiiiii Que isso, cara da... Uiiiiiii Do nada, o cara voando aqui Peguei um checkpoint, peguei um checkpoint Peguei uma motosserra Ah, esse aqui é contra mesmo Esse aqui é versus Ah, é? Olha que eu tô voando É Cheguei, cheguei, cheguei Não, não, não Mas você vai me bater Eu tô com uma galinha Não, não, não Não vou não, não vou não Que coisa da puta O cara matou minha galinha, velho Não matei, porra Ela morreu sozinha Peguei Ai Vem aqui, né Não Isso daí foi por matar minha galinha Ah, eu não sei voltar pro corpo É apertando o E, eu acho Caralho, velho Meu bicho ficou agonizando ali Que horrível Que lindo Eu não consegui ver isso Vai lá ver Peraí Peraí Não, não Não, eu tô sem arrancada Ai, que delícia Ai, que delícia Ai, que delícia Ai Peraí, peraí Peraí, me bater Peraí, me bater Peraí Como bicho não bate Ai, peraí, peraí Não bate, não bate Não bate, não bate Não bate, não bate Peraí Ah, não Como assim, velho Como assim Ui Acho que eu perdi Você ganhou Mestre Exalt Caralho, ganhei Caralho, ganhei Ah, eu acho que a gente Ah, abriu lá, ó Eu não sei Eu vou ver o que tem lá Eu acho que é a vitória É a vitória É porque eu te matei Aí, ó Ah, é a vitória É a gaiola Ganhei A gaiola do amor Bicho besteira Valeu, bicho besteira Ah, bicho besteira O melhor do mundo Valeu, bicho besteira Gostei desse vídeo Valeu, bicho besteira Me poupa, Deus, dessa dor Dá like Pronto Se inscreve no like Rate Adeus Bicho besteira É que PO Tchau Bicho besta Eita Com